Obrigado. 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 Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Só tens mesmo meia hora, não? Exercícios noturnos. Mas que exercícios são esses que vocês andam sempre a fazer? Isso é segredo de serviço. É alguma rusga? Isso queria vocês saber, mas a mim ninguém me saca nada. Aqui não há pesca para ninguém. E depois ainda tens de ir até Reinicendorf? Até Reinicendorf, ou Ramblesburg, ou se calhar até Listerfeld, não? Não queres comer qualquer coisa antes de ir embora? Despecaram-me comigo ou... Venha de ir a se guisar de arrombar. Pois, nada de grandes paleios surpreender sempre o adversário, aparecer sempre do lado onde ele não se respeita. Repare como faz o fio que recompa para um golpe. impenetrável. Nunca se sabe nada antes. Talvez nem eu próprio saiba antes e depois. E depois acontecem as coisas mais incríveis. É isso que faz com que tenham tanto medo de nós. Tens a certeza que os teus patrões não vão entrar aí de repente, Ana? É que eu não quero que eles me apenhem para aqui com a boca cheia de maionese. Não, eles batem sempre primeiro por causa do carro. Não é, senhor Frank? Ah, sim. Muito bem. Não estás cansado? Imenso. Mas na sexta-feira estás de fome. Se não houver nada pelo meio. Houve. O arranjo do relógio custou quatro marcos e cinquenta. Que descaramento. O relógio só custou doze marcos. E o rapazelho da drogaria? Continua a meter-se contigo? Coitada. Basta dizer-me. Mas eu digo-te sempre tudo. Tens as botas novas calçadas? Tenho, porquê? Mina, já viu as botas novas do Theo? Não. Mostra-as lá, Theo. São as que eles usam agora. Bonitas, não são? Falta alguma coisa. Um bocadinho seco. Queres uma cerveja? Vou-te a riscar. Aquelas pernas, senhor Theo. Por si até se soltou do corpo e correm sozinhas. Pois. Comigo as coisas têm que ser assim. Zastra as paz. Vocês, os homens, podem permitir-se a tudo e mais alguma coisa. E não é isso que vocês querem? Mas paraquê é que estás a usar com isso? Largo, largo o trato disso. É muito simpático da sua parte. Arranja sempre maneira de me ajudar. Já outros não são assim tão prestáveis. Ora, deixe-se histórias. Fazemos isto com todo o gosto. É o meu irmão. Vem trazer a lâmpada para o rádio. O meu irmão. Heil Hitler! Trouxe esta lâmpada? Trouxe. Trouxe. Queres ir pô-la agora? Quem é este gajo? Desempregado. Ele costuma vir cá, muitas vezes? É raro cá estar. Bom. A irmã é mais do que fiel à causa nacional. Isso é verdade. O que não quer dizer que o irmão não possa ser completamente diferente. Suspeita de alguma coisa em concreto? Eu? Não. Eu nunca suspeito de nada. Uma suspeita, você sabe, é praticamente o mesmo que ter uma certeza. E o caso fica sério. Desastre às partes? Pois. Isso mesmo. Você percebeu alguma coisa do que é que ele murmurou para ali? Ruh! Até pode ter sido um Heil Hitler, não é sério? Ah, eu que gosto destes tipos. O meu irmão tem muito jeito para rádios. E não é que se interesse muito para ouvir rádio. Já eu, se tivesse tempo, tinha-o sempre ligado. E o tempo tens tu que sobra, Franz. A sério? Você tem um rádio e não o liga. Às vezes. Música. E mesmo assim ele montou com nada de nada um rádio de primeira categoria. E quantas lâmpadas lá tem dentro? Quatro. Ora, gostos não se escutem. Não é? É verdade? Geladinha! Estás todas baforida, raparinha. Não era preciso tanta coloria? Eu podia ter esperado. Não faz mal. Sempre trouxe a lâmpada. Não queres sentar-se um bocadinho. Fez este caminho todo até aqui a pé. Ele mora em Moabit. Mas afinal, onde é que para a minha cerveja? Quem era que me bebeu a cerveja? Quem era que me bebeu a cerveja? Quem era que me bebeu a cerveja? Como te deve fazer? Não PC? Não. Colma. Relaxem. Isto aqui é um pequeno truque que nós costumamos fazer lá na nossa cantina! Bebeu a cerveja do outro sem que ele se dê conta. Vinhas dizer alguma coisa? O truque é velho. A sério? Então se calhar você também é capaz de fazer. Muito bem. Então aqui está a cerveja. E agora, vamos ao truque. Então, mas assim está toda a gente a ver. Ai sim, então parece que houve azar. Você acha que isso teve piada? E você, por acaso, fez o truque de outra maneira? Então como é que o fez? Como é que eu lhe vou mostrar se você me beu a cerveja toda? Pois, tem razão. Sem cerveja não pode fazer o truque. E não conhece outro truque qualquer? Vocês até conhecem muitos truques. Vocês, quem? Vocês, quero eu lhe dizer. A nota nova. Ah. Aquele foi uma simples brincadeira do Sr. Lincoln. Não me vai com certeza levar aquilo a mal. Eu vou-lhe pescar outro cervejo. Não é preciso. Deu para empurrar a comida para baixo. O Sr. Theo sabe entender uma piada. Nós não comemos ninguém. Vive e deixa viver. E de vez em quando umas piadas. Por que não? Severo chão-chão no que diz respeito às convicções. Também é essa a vossa obrigação. E como é que estão agora as convicções? As convicções? Estão bem. Você tem uma opinião diferente? Não. Só acho é que ninguém diz o que pensa. Ninguém diz. Como assim? A mim dizem. Ah, sim? É claro que não vêm correr contar-nos o que pensam. Assim. Sem mais nem menos. Por isso vamos nós lá. Lá onde? Ora. Há os sítios onde se carimbam as cadernetas do desemprego. De manhã? Estamos sempre lá nesses sítios. Pois. Aí ainda se ouve um ou outro a protestar, é verdade? Exato. Mas assim só pesca alguma coisa uma vez e pronto. Porque depois já o conhecem. E aí volta tudo a ficar calado. Como é que me ficam a conhecer? Você quer que eu lhe mostre como é que não me ficam a conhecer? Você gosta de truques? Eu posso mostrar-lhe nas calmas. Porque nós sabemos muitos. E quando eles se apercebem, eu digo que temos ainda muito mais guardados. E que, seja em que circunstância for, não se safam. Pode ser que eles assim existam. Sim, Téo. Mostra lá como é que vocês fazem. Portanto. Vamos imaginar que estamos no sítio onde se carimbam as cadernetas do desemprego. Na mão-se de raça. Digamos que... Digamos que você está à minha frente, na fila. Mas primeiro eu ainda tenho que fazer alguns preparativos. Agora é que vamos ver como é que eles fazem. Os marxistas ainda hão de ser todos apanhados. Não se pode tolerar que deem cabo de tudo. É óbvio que estou à paisana. Vamos. Começa a protestar. Contra quem? Ora. Não se ponha com coisas. Vocês têm sempre alguma coisa para dizer. Eu? Não. Você sabe-la toda. Não me vai com certeza afirmar que isto aqui já está tudo às mil maravilhas. E por que não? Assim não dá. Se você não colabora, não dá. Bom, então nesse caso vou mesmo dizer. Manda uma pessoa para aqui e esperar tanto tempo e eu já perdi duas horas de Ramblesburg até aqui. Essa não serve. No terceiro Reich, Ramblesburg não fica mais longe da Munsterrasse do que ficava na República dos Palhaços de Weimar. Diga-me lá, mas é o que é que lhe vai na alma. Isto é só teatro, Frank. A gente sabe perfeitamente que aquilo que fazes dizer aqui não tem nada a ver com a tua opinião. Você está só a fazer o papel, por assim dizer, de alguém que costuma protestar. Pode ter toda a confiança no tel. Não, ele não lhe vai levar a mal. Ele só quer mostrar-lhe uma coisa. Ok. Então vou mesmo dizer. Eu quero é que os gachos todos das S.A., bonitinhos como são, se lixem. Eu estou é do lado dos marxistas e dos fudeus. Mas que coisa, Frank. Será onde há a senhora Linka? Hum, eu por essa eu mandava-o prender pelo primeiro chute que aparecesse. Então agora você não tem uma pontinha de imaginação? Você tem que dizer qualquer coisa a que possa realmente dar a volta. Qualquer coisa que a gente possa mesmo ouvir por aí. Pois, então terá de fazer o favor de me provocar. Essa já há muito tempo que não cola. Eu agora até poderia dizer. O nosso F.U.L. é o maior homem que já pisou a superfície da Terra. Maior que Jesus Cristo e Napoleão juntos. E você diria, quanto muito? É para lá. Eu prefiro ir para o outro lado e dizer. Vocês têm a muita garganta. Tudo propaganda nisso são os mestres. Conhecem a dota do Gables e dos dois piolhos? Não? Então é assim. Dois piolhos fazem uma aposta para ver qual deles chega primeiro de um canto de boca ou outro. Ganham o que deu a volta por trás. Pela nuca. Parece que por aí o caminho é mais curto. Ora bem. Pois, essa não chega para eu me pôr para aqui com disparados. Apesar dessa amedota, você continua muito bem a poder ser um bufo. Ele tem razão, Telo. Vocês são mesmo os mordosos. Já me estão a chatear. Então, mas agora ninguém é capaz de abrir a boca. E está a falar a sério? Ou está a dizer isso no sítio de canimbar as cadernetas? Eu também estou a dizer isto no sítio onde se carimbam as cadernetas. Então se está a dizer isto no sítio onde se carimbam as cadernetas? Nesse caso eu digo-lhe no sítio onde se carimbam as cadernetas. Todo o cuidado é pouco. Eu sou um covarde. Não tenho uma pistola. Então deixa-me que te diga, caro amigo, já que é tão importante para ti teres cuidado. Fartas de ter cuidado e voltas a ter cuidado e... Quando dás por isso, estás no serviço de trabalho voluntário. E se não tiveres cuidado? Acabas lá metido na mesma. Isso eu reconheço. É mesmo voluntário. Um lindo voluntariado, não? Agora até seria possível se houvesse alguém de espírito mais audaz que quando você estivesse lá, nesse sítio onde se carimbam as cadernetas, você fixasse essa pessoa com os seus olhos azuis à espera que ela dissesse qualquer coisa sobre o trabalho voluntário. E o que é que essa pessoa poderia dizer? Se calhar isto. Ontem sumiram daqui a mais quinze. Pergunto-me muitas vezes como é que conseguem que eles façam um trabalho sendo tudo voluntário. Pois quando o fazem, não recebem mais do que quando não fazem nada. Mas devem se calhar comer mais. Depois, ouvi a história do Dr. Leia e do gato e nessa altura tudo me ficou muito claro. Conhecem essa história? Não. Não conhecemos. Andava o Dr. Leia a fazer uma viagenzinha de serviço da energia com alegria quando deu de caras com um palhaço da República de Weimar. Já nem sei bem como era o nome dele. Pode até ter sido num canto de concentração. Mas aí é claro que o Dr. Leia não vai porque ele é muito sensato. Boa, não é interessante. E o palhaço pergunta-lhe agora como é que ele faz as coisas para conseguir que os trabalhadores engolam tudo o que dentes não toleravam de maneira nenhuma. O Dr. Leia aponta então para um gato que ali está a apanhar sol e diz Imagine, você lhe quer enfiar pela goela abaixo uma boa porção de mostarda quer ao gosto, quer não. Como é que faz? Bem, o palhaço pega na mostarda e a enfiar na boca do animal. É evidente que o bicho me cospe logo a mostarda na cara com a lingua qualquer, arranhões por todo o lado. Não, homem, diz o Dr. Leia com os seus modos cativantes. Assim não me dá. Oi bem para mim. Pega na mostarda com um gesto elegante e enfia-a como quem não quer a coisa no bolho do cu do pobre bicho. Dê-se imensa desculpa, mas esta parte é mesmo assim. O animal, completamente atordoado e fora de si pois aquele arde-lhe horrivelmente começa a lamber aquela mostarda toda. Está a ver, meu caro, diz o Dr. Leia triunfante. Repare como ele agora come. E voluntariamente. Pois é, é muito curioso. Pois. As coisas agora até não vão mal. Trabalho voluntário gasta um assunto muito apreciado. O pior é que já ninguém se esforça por o pôr de assistência. A nós até nos podem dar uma porcaria por qualquer para comer que nós ainda dizemos muito obrigado. Não. Isso também não é verdade. Ainda há dias estava eu na Alexander Platte a pensar cá comigo se me deviam oferecer um impulso para o trabalho voluntário ou se havia de esperar que me façam à força. Sai da mercearia da esquina uma mulherzinha pequenina e magrinha que era claramente a mulher de um proletário. Ah, claro, digo eu. Desde quando é que no terceiro raiz ainda há proletários? Agora que temos uma comunidade nacional de que até o Thyssen faz parte. Não, diz ela. Agora que fizeram subir o preço da margarina por aí acima de cinquenta fênink para o mar e está a tentar convencer-me de que isto é que é comunidade nacional. Ai, minha mãezinha. Repare bem no que me está a dizer. Eu sou nacionalista até aos ossos. Ossos, diz ela. E sem carne e farelos dentro do pão. Bem, o que ela não se atreveu. Fiquei completamente boca e aberto e disse-lhe entre dentes. O que você tem que fazer é comprar manteiga até é mais saudável. O que não se pode é poupar na alimentação porque isso enfraquece a comunidade do povo. Um luxo a que não nos podemos dar com os inimigos que nos rodeiam até aos mais altos cargos do Estado. Temos alertado para isso. Não, diz ela. Mas, Is, somos todos até o último suspiro e esse até pode dar-se em breve que um perigo de guerra aqui está. Mas quando há dias, diz ela, fui dar o meu melhor sofá para o socorro de inverno porque se diz para aí que o Goering já dorme no chão nu com as preocupações que tem por causa das matérias-primas. Dizem-me lá dos serviços. Preferíamos um piano para a energia com agria, sabe? Falta a farinha decente. Lá levei outra vez o meu sofá do socorro de inverno e fui à loja de velha arisa ali na esquina. Há já há muito tempo que precisava de um meio quilo de manteiga. E dizem-nos da leitaria manteiga hoje não há, camarada. Mas quer um canhão? Dê-me-o cá, digo eu. Ah, diz ela. E digo eu. Mas então, para que é que você quer um canhão, comadre, com um estômago vazio? Não, diz ela. Já que vou ter de morrer à fome, então que vá tudo raso, esta canalha toda, com o Hitler à cabeça. Mas o que é isso? Digo-me horrorizado. Com o Hitler à cabeça, haverámos de vencer a França também, diz ela. Agora, que até já obtemos a gasolina a partir da lã. E a lã? A lã, diz ela. Essa já obtemos a partir da lã, da gasolina. Bem, e o que ela disse? Ai, se o Hitler soubesse disso. Pois, não sabe nada de nada, não é? Olha quem, essa é a bit, nem tira um curso superior. Bem, eu, fiquei sem fala ao ouvir aquelas imunidades. Minha, jovem senhora, espera que um instante, eu vou ali a Alexander Platt. Mas o que é que lhe parece? Assim que eu regressei com a autoridade. Ela não tinha ficado à espera. E então, o que me diz a isto? Eu? Ah, pois. O que é contigo isso? Se calhar, fica olhado de lado, não? Ir a correr até a Alexandra Platt, se calhar. À tua frente, não se pode abrir a boca livremente. Ah, pois não se pode. Comigo, não. Se você me confidenciasse fosse o que fosse, estava tramado. Eu conheço bem os meus defeitos de camarada do povo. Se a minha própria mãe me sussurrasse ao ouvido qualquer coisa sobre o aumento do preço da margarina ou coisa do gênero, eu ia logo a correr ao posto da DSA. Denunciava o meu próprio irmão, se ele se pusesse a dizer mal do serviço de trabalho voluntário. Enquanto a minha noiva, se ela me escrevesse a dizer que tinha um posto de barriga no campo de trabalho a gritarem ILE HITLER, arranjava maneira de a mandar vigiar. Abortar é que não. Porque se nós não procedermos assim, se nos pusermos todos contra a nossa própria carne e sangue, então o terceiro raio que nós prezamos acima de tudo não perdura. E agora? A representação já foi melhor? Penso que agora já chega. E agora podes ir carimbar a tua caderneta sossegada? Compreendi-te. Todos nós te compreendemos, não é verdade, amigos? Mas digas-te o que disseres, podes estar descansado. Eu sou como uma tumba. E agora podes ir até o serviço de emprego? E vais ver como desejou uma alunista? E sem que você saia da fila e vá atrás de mim? Sem nada disso. E sem piscar o olho a alguém? O que é feita às minhas vistas? Sem piscar o olho? Então como é que faz? Ora, você quer saber o truque? Viu-se lá de costas para mim? Estão a ver? Ele tem uma cruz nas costas. Mesmo no meio do ombro. É verdade. E como é que ela lá foi parar? Ora, aqui está uma cruzinha de giz que ali se reproduziu em tamanho natural. Bonito serviço. eu ando sempre com o giz bonito. Nestas coisas é preciso ter cabecinha. As coisas não funcionam à base do improviso. Bom, e agora até a Reine Kandorf. Eu tenho lá tenho lá tenho lá uma tia. então, o que é que foi? Não ficaram nada entusiasmados? E tu, Ana? Estás-lhe olhar com essa cara porquê? Não percebeste nada do truque? Foi isso? Percebi. O que é que tu pensas? Também não sou assim tão parva. Tem mesmo de se trabalhar com métodos destes. Quando eles querem dar cabo de tudo que o nosso fio é reconstruir para nós e que faz inveja a muitos povos. É verdade. Bem, está na hora de eu levar o carro. Ei, Hitler! O que é este gajo? Pula-me em calma. Não quer saber nada do que o livro. Bem, mina, eu também vou andando. E não me leva tão mal aquilo da cerveja. Tenho de reconhecer que estou outra vez convencido de que ninguém queira fazer alguma coisa contra o terceiro raio e daí pode-se safar. O que é um alívio. Com a minha maneira de ser, nunca tenho contactos com esses elementos destruidores. Se não havia de lhes fazer diferente e como? Bom, sendo assim, muito obrigado, mina. E... Eu, Hitler! Antes que se vá embora, vejo-me que lhe dê um bom conselho. Para a próxima, é melhor que não se arma assim tão ingênuo. Dá muito nas vistas. Mas comigo está à vontade. Eu sei encaixar uma brincadeira. Bom. Heide Hitler! Foram-se embora um bocado de repente estes tipos? Parece que sentiram um arrepio a correntes pela espinha abaixo. Eu não me devia ter referido a Raiden Kandorf. Eles estão atentos que nem quem este caça. Ainda queria fazer uma pergunta, Theo. Espára. Eu vou-se andar a rua. O quê? Só digo se tiver a certeza que não te vais zangar comigo. Isso soa a coisa muito complicada. Não, então não te digo nada. Basta zangar comigo. Anda lá, desembucha! É só porque... gostou-me de dizer. Preciso tirar 20 marcos daquele dinheiro da poupança. Vinte marcos? Não. Vais zangar comigo. Tirar 20 marcos da caderneta de poupanças? Essa conversa não me agrada nada. Para que é que tu queres os 20 marcos? Prefiro não dizer. Isso é muito estranho. Sei que não vais concordar comigo. É só por isso que não quero dizer atrasar um tel. Se tu não confias em mim... Claro que eu confio em ti. Queres então dizer que nós devemos acabar com a nossa caderneta de poupanças? Não é nada disso. Se tirar de lá os 20 marcos ainda lá ficam 97. Também não precisas fazer as contas assim tão certinhas. Eu também sei quantos lá está. Mas só posso imaginar que ires acabar tudo comigo porque se calhar andas para aí a fazer olhinhos ou a outro. Se calhar até que esquece tal que te inspeciona a caderneta, não? Não ando metida com ninguém. Então para que é? Diz lá! Seja como for, não me queres dar. E como é que eu sei que não é para nada de mal? Eu sinto-me responsável. Não é para nada de mal. Se eu não precisasse, não podia. Sabes isso muito bem. Eu não sei nada. Eu só sei que isto me soa muito estranho. Para que é que tu precisas assim de repente 20 notas? É uma batelada! Tu estás grávida? Não. Tenho certeza? Tenho! Se me chegasse aos ouvidos que tinhas metido na cabeça a fazer alguma coisa de ilegal, se isso me chegasse aos ouvidos, então tu estavas tramada, podes crer? Se calhar já ouviste dizer que qualquer coisa que se faça contra um efeito de ingestação é o pior crime que se pode cometer. Se a Almeida já não se reproduz, então é o fim da sua missão histórica. Não, nada disso. Não sei o que é que estás pai a dizer. Se fosse isso eu dizia, também tinhas respeito. Olha, mas se achas que é uma coisa dessas, então eu digo-te já o que é que é. É só porque eu quero ajudar a ferrida a comprar um casaco de inverno. E a tua irmã não consegue comprar o casaco dela sozinha? Ela não consegue comprar só com a pensão de invalidez que tem. São só 28 marcos e 80 fernings por mês. E o socorro de inverno? É mesmo disso que se trata? Vocês não têm confiança nenhuma no Estado Nacional Socialista? Eu já me tinha percebido disso pelas conversas que há aqui nesta cozinha. Pensas que eu não reparei como ficaste chateada há pouco com a minha experiência? Eu fiquei chateada? Sim, tu! Exatamente como aqueles tipos que saíram daqui. Queres realmente saber a minha opinião? Não gosto nada que andes a fazer essas coisas. A fazer o quê? Se é que eu te posso perguntar? Antes parei a tramar esses pobres viagos com fingimentos e truques e coisas assim. O meu pai também está desempregado. Ora, aí está. Era isso mesmo que eu queria ouvir. Seja como for, eu já tirei as minhas conclusões com a conversa desse tal Lincoln. Queres com isso dizer? que lhe vais montar uma armadinha por causa daquilo que tu te fez para te ser agradável e que todos nós o incitámos a fazer? Eu não digo mais nada! E se tens alguma coisa contra o que faço no cumprimento do meu ver, devo-te já dizer que podes ler no Mein Kampf que até o próprio Feuer não se achava bom demais para investigar as convicções do povo e que foi essa a sua profissão durante uma data de tempo enquanto esteve empregado no exército de Terrais e que fez isto pela Alemânia! O que veio a ter as maiores consequências. Se tu és assim comigo, Teo, só quero saber se posso tirar de lá os 20 marcas e mais nada. Então eu digo-te já que não estou na disposição como se te saca e seja o que for. O que queres dizer com isto de sacada? O dinheiro é meu, é teu. Ai, tu agora tens uma maneira muito estranha de falar de um dia que é dos dois. Será que escorraçámos os deuses da vida nacional para agora sermos sugados pelos nossos próprios camaradas do povo? Estava a dizer que são 20 marcos! Eu já tenho despesas que chegam. Só as botas custaram 27 marcos. Vocês não as recebem de forma? Pois, isso pensava eu. E por isso escolhi as de melhor qualidade as que têm polainas e depois fizeram-las pagar. E nós incluímos. 27 marcos por umas botas. E as outras despesas diz o que é que são? Quais outras despesas? Acabaste de dizer que tinhas mais despesas. Eu não disse nada disso. E não estou para que me façam interrogatórios. Eu não te estou a enganar. E quanto aos 20 marcos, eu vou pensar no assunto. Não quero acreditar que fosses capaz de dizer que está tudo bem com o dinheiro e que depois não está. Não está. Mas quem é que te disse que nós não temos dinheiro nenhum na nossa caderneta de poupanças? Podes confiar em mim. O que me confiares é como se estivesse guardado num copo. Vocês são uma crise de nervos. Tens-te fartar de trabalhar. Eu tenho que ir para os meus exercícios noturnos. Sexta-feira eu venho-te buscar. Bom. Heil Hitler! Hitler! O que é que você tem? Estiveram a discutir. O Theo é um homem muito correto. O viam a ver mais com o meu. Não foi nada de sério, pois não? Minha, eu ainda lhe queria pedir que fosse a casa do seu irmão. Eu queria pedir-se para ele ter cuidado. Mas porquê? Bom. foi só uma ideia. Por causa desta noite. Não pode ser por causa disso. O Theo não era capaz de uma coisa dessas. Já nem sei o que é que ele pensava. Está tão diferente. Não andem boas companhias. Era um cabo de ano. Estamos juntos há quatro anos e agora é como se fosse. Eu, eu lhe queria pedir que me disse aqui no ombro se não estava também uma cruz. para que, as pessoas joias, que jamás, Meu querido filho, amanhã já não existirei. A execução é às seis da manhã. Mas ainda te estou a escrever porque quero que saibas que as minhas ideias não mudaram. Não fiz nenhum pedido de perdão, pois não cometi crime nenhum. A única coisa que fiz foi servir a minha classe. Mesmo que pareça que com isso não consegui nada, não é verdade. Cada um no seu posto é o que tem de ser a palavra de ordem. A nossa missão é muito difícil, mas é a maior que há. Libertar a humanidade dos opressores. Antes disso, a vida não tem valor nenhum, a não ser com essa finalidade. Se não tivermos isso sempre em mente, a humanidade afunda-se inteira na barbárie. Tu ainda és muito pequeno, mas não te faz mal nenhum que penses sempre a que lado pertences. Mantém-te com a tua classe e assim o teu pai não terá sofrido em vão o seu duro destino, pois não é fácil. Toma também conta da tua mãe e dos teus irmãos. És o mais velho. Tens de ser inteligente. Abraça-vos a todos, o teu pai que te adora. Tens de ser inteligente. Tens de ser inteligente. Vamos lá. 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 Eu sou o Gertrude. Aqui fala a Judith. Desculpa estar incomodado. Obrigada. Queria perguntar-te se podias olhar pelo Fritz. Vou viajar durante uns meses. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Ele liga-te se quiseres. Sim, eu digo. Está tudo bastante em ordem. A casa é realmente um bocadinho grande demais. O que há a fazer no escritório dele ainda sabe. Deixa a tratar disso. Ela parece-me bastante inteligente e ele já está habituada a ela. Ah, outra coisa ainda. Peço que não leves a mal, mas ele não gosta de falar antes das refeições. Vais lembrar-te disso? Eu estava quase sempre calada. Não quero falar disso agora, mas como a parte não está, ainda não acabei de arrumar as malas. Vê-me dos fatos dele. Ele lembrou que tinha que ir ao alfaiato. Mandou-lhe fazer-me sobretudo. E vê se lhe mantês o quarto aquecido. Ele dorme sempre de janela aberta e está muito frio. Não, não acho que ele precise se fortalecer. Mas agora tenho que desligar. Agradeço-te muito, Arthur. E nós vamos-lhe escrevendo. Adeus. Ana, fala a Judite. Ouve. Vou-me agora embora. Não, tem mesmo de ser. Está a ficar demasiado complicado. Demasiado complicado? Sim. Não, o Fritz não quer. Ele ainda nem sabe nada. Fiz as malas e pronto. Acho que não. Acho que não vai dizer grande coisa. Só que é demasiado complicado para ele, mesmo apenas do ponto de vista da aparência. Não combinámos nada relativamente a isso. Nós nunca falámos disso sequer. Nunca. Não, ele não ficou diferente. Pelo contrário. Eu queria pedir que vocês o apoiassem um pouco nos primeiros tempos. Sim. Especialmente aos domingos. E eu convencesse-me a mudar de casa. A casa é demasiado grande para ele. Gostava ainda de me ter pedido despedir-te de ti, mas... Sabes como é o porteiro. Então adeus. Não, não vás à estação, de maneira nenhuma. Adeus. Eu depois escrevo. Com certeza. Sim. Portanto, agora vou-me embora, Fritz. Talvez tenha ficado tempo demais. Vais ter-me de desculpar, mas... Fritz. Tu não me podes impedir. Não me podes. É evidente que te vou deixar de rastros. Eu sei. Tu não és cobai. Não tens medo da polícia. Mas há coisas bem piores. Não te levam para um campo de concentração, mas amanhã ou depois já não te deixam entrar no hospital. Nessa altura, não vais dizer nada, mas é uma coisa que vai para o vento. Não te quero ver por aqui, sentado, vou folhar revistas. É por egoísmo da minha parte eu ir-me embora. Mais nada. Não digas nada. Não digas nada. Não digas que não te modificaste. Porque não é verdade. Na semana passada descobriste, muito objetivamente, que a percentagem de cientistas judeus não é assim tão grande. Começa sempre com objetividade. E porquê é que agora me estás sempre a dizer que nunca fui tão judaicamente nacionalista como agora? Claro que sou. Tão contagioso. Ah, Fritz, o que é que nos foi acontecer? Eu não te disse que me queria ir embora. Que há muito tempo me quer ir embora só porque não consigo falar quando olho para ti, Fritz. Nesse momento sinto que é tão inútil dizer seja o que for. Agora já está tudo definido? Realmente. O que é que lhes deu? O que é que eles querem de facto? Que mal lhes fiz eu? Nunca me meti em política. Era apoiante do Telman. Só é uma dessas mulheres burguesas que têm criados e etc. E agora de repente só as louras é que podem ser assim? Ultimamente tenho pensado muito no que me disseste há uns anos. Que havia pessoas com muito valor e outras com menos valor. E que umas tomavam insulina quando tinham diabetes e as outras não. E eu estúpida. Achei bem. Agora fizeram uma nova divisão do género e faço parte das pessoas que não têm qualquer valor. É bem feito. Sim, estou a fazer as malas. E não precisas fazer de conta que não percebeste nada nos últimos dias. E se está tudo bem, menos uma coisa. Que na última hora que nos resta não nos olhemos nos olhos. Isso eles não podem conseguir. Esses mentirosos que obrigam toda a gente a mentir. Há dez anos, quando alguém dizia que não se notava que eu era judia, tu dizias logo. Não, nota-se bem. E isso deixava-me contente. As coisas eram claras. Por que é que estás a estar agora com rodeios? Estou a fazer as malas porque senão tiram-te o lugar do médico-chefe de serviços. E porque no hospital já não te cumprimentam. E porque à noite tu já não consegues dormir. Não me digas para não me ir embora. Despacho-me porque não te quero ouvir dizer para me ir embora. É uma questão de tempo. O caráter é uma questão de tempo. Dura tanto como uma luva. Há as de boa qualidade, que duram muito. Mas não duram para sempre. E não estou nada zangada. Por acaso até estou. Por que razão tenho eu de admitir tudo isto? Que mal há no feiti do meu nariz ou na cor dos meus cabelos? Tenho de me ir embora da cidade onde nasci para que eles não tenham de me fornecer manteiga. Que espécie de pessoas são vocês? Sim, tu também. Inventaram o trigo quântico, o médio de Trandalamberg para operar embolia pulmonar. Mas deixam-se comandar por sumir selvagens que é suposto conquistarem-vos o mundo. Mas que não vos permitem ter a mulher que vocês querem ter. Respiração artificial e é tirar para matar. Vocês ou são monstros ou bajuladores de monstros? Sim, e é irrazoável da minha parte. Mas de que serve ser razoável num mundo assim? Ficas para aí sentada a ver a tua mulher fazer as malas e não dizes nada. As paredes têm ouvidos, não é? Uns obedecem e os outros não dizem nada. Que vergonha. Também me devia de calar. Se te amasse, calava-me. E amo-te mesmo. Dá-me essa roupa. Roupa interior, sensual. Vou precisar dela. Tenho 36 anos, não é que seja muito. Mas já não dá para ter experiências. Num país para onde for viver a seguir, as coisas têm de ser diferentes. O meu próximo marido tem de poder ficar comigo. Não me digas que me vais mandar dinheiro porque sabes que não vais poder mandar. Também não me digas que vão ser só quatro semanas. Tu sabes que não vão ser só quatro semanas. Tu sabes e eu também sei. Portanto, não me digas que vão ser só algumas semanas enquanto me passas o casaco de fazenda porque só vou precisar no inverno. não chamemos isto uma desgraça. Chamemos-lhe uma vergonha. Derrite-se. O que é que estás a fazer? Estás a arrumar coisas? Não. Porquê que estás a fazer o mal? Vou-me embora. Isso quer dizer o quê? Nós já falámos uma vez ou outra sobre eu me ir embora durante algum tempo. Já não se está muito bem aqui. São disparados. Achas então querer ficar? Por onde é que queres ir? Amsterdão. Para fora daqui. Porque tu não conheces lá ninguém. Por quê? Pois não. Porquê que não queres ficar cá? Bem, com certeza por causa de mim que precisas de ir embora. Pois não. E não é outra coisa o que te fazes querer dizer agora? Sabes que não. Se calhar não dispara até assim tão grande. Precisas de respirar? É que isso foca-se. Eu vou-te buscar. Dois dias do lado a lado da fronteira e fico logo melhor. Sim, faz isso. Lembrei isto. Vai tudo acabar por desaparecer. Uma mudança há de vir de qualquer lado. Vai tudo acabar por desaparecer como uma inflamação. É realmente uma desgraça. Sem dúvida. Encontraste o Chaco? Sim. Quer dizer, cruzámos-nos nas escadas. Parece-me que ficaram arrependidos de terem cortado connosco. Ficou claramente embaraçado. Não nos podem reprimir assim a nós, as bestas intelectuais, por muito mais tempo. Não é com desgraçados sem coluna vertebral que vão poder fazer uma guerra. As pessoas não são assim tão discriminadoras quando as enfrentamos com firmeza. Que horas é que estás a pensar isso? Às nove e um quarto. E para onde é que queres que te mande o dinheiro? Talvez para a aposta restante da estação principal de Correios de Amsterdã? Eu vou arranjar uma licença especial. Que diabo? Eu não posso deixar a minha mulher ir para o estrangeiro com apenas dez marcos por mês. Não há direito. Faz-me sentir mesmo mal. Faz-te sentir melhor quando me fores buscar. Poder ler um jornal com algum conteúdo. Fico, por mim. Confinei a Gertrude. Ela vai ficar a cuidar de ti. Absolutamente desnecessário. São por causa de umas semanas. Dá-me aí o casaco de fazenda, dá-se? Em definitivo, são só algumas semanas. Ora, aqui estamos No meio da agitação das engrenagens E das correias de transmissão O dia dos diligentes e infatigáveis camaradas Que dão o seu contributo Para que a nossa querida pátria Tenha de tudo o que necessita Esta manhã estamos na viação Fugues S.A. E por muito que o trabalho seja pesado E acontece cada músculo Contudo, à nossa volta Só vemos rostos bastante alegres e satisfeitos Mas deixemos que os nossos camaradas Falem por si próprios Você está na fábrica há 21 anos, Sr. S. Edelmeier Sr. S. Edelmeier Ora bem, por que razão é que vemos aqui Tantos rostos tão simpáticos e infatigáveis? É que eles estão sempre a dizer piadas Ah, e assim, com piadas divertidas O trabalho torna-se mais leve, não é? O nacionalsocialismo Não conhece qualquer espécie de pessimismo O estilo à vida Quero você dizer Dantes as coisas eram diferentes, não eram? No tempo da República de Weimar O trabalhador não tinha motivos para rir Quero você dizer Dantes o lema era Trabalhar para quê? Pois, também há alguns que dizem isso Como dives? Ah, sim, está a referir-se aos refilões Que há sempre aqui e ali Mas que são cada vez menos Porque compreendem que não ajuda nada Pelo contrário, no terceiro racho Tudo progrido desde que voltou a haver uma mão firme É o que também você queria dizer, menina Schmidt Menina Schmidt Em qual destas nossas máquinas gigantescas de aço É que você trabalha? E temos também o trabalho de decoração do local de trabalho Que nos dá muita alegria O retrato do fio é reconhecido com donativos voluntários E temos muito orgulho nisso Assim como nos pés de gerânio Que dão um toque de cor ao cinzento do local de trabalho Uma ideia da menina 15 Quer dizer, então, que decora um local de trabalho com flores Essas adoráveis filhas dos campos E de resto? Houve muitas coisas que mudaram na fábrica Desde que o destino da Alemanha mudou de rumo Balneários? Os balneários foram uma ideia do Sr. Diretor Bausley Dele mesmo E nós gostaríamos de lhe apresentar os nossos agradecimentos do fundo do coração Quem quiser pode lavar-se dos belos balneários Se não houver gente a más e empurrões Pois, todos querem ser os primeiros, não é? Há sempre uma alegre confusão Só há seis torneiras para quinhentos e cinquenta e dois Há sempre briga E muitos não têm vergonha nenhuma Mas tudo se passa na maior das harmonias E agora aqui o Sr. Como é o seu nome? Quero dizer-nos alguma coisa Mano Portanto, Mano Sr. Mano Então diga lá como é que as muitas inovações introduzidas na fábrica, Sr. Mano Se repercutiram no espírito dos colegas de trabalho O que quer dizer com isso? Pois, se vocês estão contentes por todas as engrenagens estarem de novo em movimento E todas as mãos terem trabalho Sim, Sr. E o facto de cada um poder levar para casa o envelope com o salário É uma coisa que também não convém esquecer Pois não Nem sempre foi assim Antigamente, muitos camaradas tinham de percorrer o amargo caminho até a assistência social E contentarem-se com uma esmola Dezoito marcos e cinquenta Sem descontos Essa é muito boa Não havia muito para descontar Não? Agora há mais Pois E assim, todos têm de novo acesso ao pão e ao trabalho no terceiro Reich Tem toda a razão, Sr. Não há braços a enverrujar na Alemanha de Adolf Hitler Em alegre cooperação, os trabalhadores intelectuais e os trabalhadores braçais Avançam para a reconstrução da nossa querida pátria alemã Heil Hitler Heil Hitler Heil Hitler Avançam para a reconstrução da nossa querida pátria Eu vim pedir um bocado de pão emprestada à sua mulher Ela já vem, foi ali no estando Com certeza, com certeza, Sra. Diante Que me dizem para que me deram? Pois Agora todos têm trabalho Está nas novas fábricas de motores, não é? Fazem lá bombardeiros Cada vez mais Precisam deles em Espanha O que quer dizer com isso para a Espanha? Não sei Ouve-se dizer que os fornecem muito para lá Uma vergonha é o que isto é Então, cuidado com o que diz O quê? Agora também já está do lado deles? Eu não estou do lado nenhum Faço o meu trabalho Onde é que se meteu a Marta? Olha Se calhar é melhor prepará-lo É uma coisa desagradável Eu quando entrei estava aqui no carteiro Ele trazia uma carta à sua mulher Que a deixou muito fora de si Eu pensei logo se não devia ir pedir o pão A casa dos Shermans O que é que tu tens? Quem é que morreu? Ô, Franço Chegou esta carta Por amor de Deus Mas o que é que lhe aconteceu? Foi um acidente Era aviador, não é? Era Um acidente Em Stettin Num exercício noturno No campo de treinos militares Diz aqui Ele não teve acidente de coisa nenhuma Não venham cá com histórias Só lhe estou a dizer o que aqui está A carta é do comando do campo Diga-lhe uma coisa Ele escrevia-lhe nos últimos tempos Stettin Não fiques assim, Marta Não adianta Pois não, eu sei Era uma pessoa muito simpática O seu irmão Quer que eu lhe vá fazer um café? Sim, faça isso, senhora Dietz Por favor Ai, uma coisa destas é sempre um choque Podes-lhe lavar descansado, Herbert A senhora Dietz não se importa Isso tem tempo Mas diga-me uma coisa Ele ainda lhe voltou a escrever de Stettin Todas as cartas vieram de Stettin Não terá ele ido para o sul? O que quer dizer com isso para o sul? O sul, lá longe A bela Espanha Controla-te, Marta Não devia dizer essas coisas, senhora Dietz Eu gostava era de saber o que é que eles lhe vão dizer Se você fosse lá buscar o seu punhado A Stettin Eu não vou a Stettin Eles encobrem tudo com uma grande limpeza Ainda acham um ato heróico Fazer com que nada venha ao de cima Outro dia estava um homem na cervejaria Agabás De eles serem tão espertos em cobrir a guerra Quando um desses bombardeiros é atingido E os que vão lá dentro saltam de paraquedas Para se tentarem salvar Sabe o que é que acontece? O dos outros bombardeiros disparam sobre eles Sobre os seus, com as metralhadoras Para que eles não possam revelar aos vermelhos de onde é que vêm Dá-me a água, Herber Verdade, estou a sentir-me mesmo mal Eu não queria realmente perturbá-la Mas é que eles encobrem tudo cá de uma maneira Eles sabem muito bem que é um crime Que a guerra deles não pode ser feita às claras Nem aqui Um acidente num exercício O que é que eles andam por lá a exercitar, hã? A guerra é o que eles andam por lá a exercitar Já lhe disse para não falar tão alto aqui em casa Sentes-te melhor, Marta? Você, você também é daqueles que querem abafar tudo Calce de uma vez! Olhe na carta, aí tem a sua paga Calce de uma vez! E sabe porquê que me veio com essa do calce de uma vez? Porque lhe deram um lugar Olhe, ao seu cunhado também lhe deram um lugar Acabou de ter um acidente Com uma dessas coisas que vocês fabricam lá na fábrica dos motores Essa é um bocado forte, senhora Diet Dizer que eu produzo coisas daquelas E o que é que produzem os outros? O que é que produzem o seu marido? Lâmpadas, não é? E para que é que servem as lâmpadas? Para iluminar? Para iluminar a guerra? Se calhar para iluminar tanques? Ou navios? Ou se calhar uma coisa daquelas que eu também produzo? Mas ele apenas faz lâmpadas? Deus do céu! Já não há trabalho que não seja para a guerra? Se eu disser a mim mesmo Um trabalho que seja para a guerra? Não encontro! Quer que eu morra à fome? É isso? Não! Eu também não disse que tenha que morrer à fome Claro que deve aceitar o emprego Mas eu também só estava a falar desses criminosos! É uma rica criação de emprego esta, não é? E tu também não podes me dar para a vestida de preto, Marta? Eles não querem Não querem as perguntas que se vão fazer depois Achas que eu devo despeir esta roupa? Sim, por causa do meu emprego Não a dispo Que dizes? Não a dispo O meu irmão morreu, estou duro Tu só tens essa roupa? Porque Rosa te a comprou Quando a minha mãe morreu? Não, não podias fazer o luto? Ninguém me vai impedir de fazer o luto Já que o mataram Ao menos deixem-me chorá-lo Uma coisa destas louca houve Nunca se viu no mundo nada tão desumano Só das mais grandes criminosas Mas o que é isso, senhora Fenn? Pois para ir a dizer essas coisas Pode-nos acontecer bem pior Do que perder só o emprego Então eles que me venham prender Também têm campos de concentração para mulheres Vai, enfim, menú Porque eu não fico na mesma Quando matam o meu irmão Que tenha ele que fazer em Espanha Cala-te isso, Espanha Temos de ficar calados Senão eles terão de ter um emprego Porque se não construirmos os bombardeiros deles Vamos desta para melhor E a gente não vai desta para melhor não mesmo Exatamente como o Fran A eles já lhe arranjaram um lugar Um metro debaixo da terra E isso também ele poderia ter tido aqui Cala-te com isso Isso não serve de nada E o que é que serve? Faz-te alguma coisa que sirva então John Jimmy e George lá vão a marchar Na vila sem cor que bate a norte Vão a surgir-se a tremer-se a pensar Só conhecem o cheiro da morte Os tropas dormem junto à espingarda Colados aos canhões Vão da Finlândia À Suazilândia Matam por toda a parte Com muito engenho e arte E toda a gente faz a emforé e Tudo vai-te John Jimmy e George lá vão a cair Lá vão a serraso sempre em frente Tiros à força lá vão a fugir nos seus olhos Vão a serraso sempre em frente Os tropas dormem junto à espingarda Colados aos canhões Vão da Finlândia À Suazilândia Matam por toda a parte Com muito engenho e arte E toda a gente faz a emforé e Duas! Os tropas dormem junto à espingarda Colados aos canhões Vão da Finlândia À Suazilândia Matam por toda a parte Com muito engenho e arte E toda a gente faz a emforé e Duas! Obrigada! 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 Obrigado. Obrigado.